Olá você que nos acompanha pela página Roberto Lira Notícia, boa noite. Estamos em parceria com Sobral Online e também Ipupost, direto do hospital de Heritaba. A gente traz aqui informações, mais detalhes a respeito do acidente de trânsito que foi um milagre de Deus, assim nós acreditamos não ter acontecido nada mais grave. E a gente agora consegue aqui os nomes das duas vítimas, os dois rapazes que ficaram feridos no caminhão, na descida da serra, o acidente aconteceu na descida da serra, na rodovia estadual CE-366, entre Guaraciaba do Norte, Heritaba. O nome das duas vítimas feridas, pelo que nós apuramos aqui, trata-se de Davison Alves de Oliveira, que tem 29 anos de idade, é casado e pai de duas crianças, uma de 12 anos e uma de 1 ano e 5 meses. Olha só, graças a Deus esse pai de família está com vida e está fora de perigo pelas informações que a gente recebe. Ele trafegava, ele morava inclusive no bairro Cidade Alta, lá em São Benedito, na parte lá conhecida como Cidade Alta, em São Benedito, ele seria o condutor do caminhão, ele seria o condutor do caminhão, também conhecido como Pitbull. Já o segundo cidadão, que também foi ferido nesse acidente de trânsito, trata-se do ajudante, que é o José Francisco Silva Matos, de 27 anos de idade, ele é o ajudante e ele é pai de duas crianças, uma de 9 anos e, portanto, uma de 1 ano e 4 meses. Residente no sítio Muricituba, na zona rural do município de São Benedito. Portanto, esta é a identificação, os nomes dos dois cidadãos que foram vítimas deste acidente de trânsito. E quem esteve lá no local, como nós mostramos na live direto local, com certeza acredita que foi um milagre de Deus eles estarem com vida e, graças a Deus, estão fora de perigo. Pelo que nós apuramos aqui, um deles, o motorista, ele já deve ser, receber alta, está recebendo alta e já deve retornar para sua residência em São Benedito. O outro cidadão, ele tem uma suspeita de fratura em um dos braços. Então, esse foi o que teve esses ferimentos mais graves, porque possivelmente tem uma suposta fratura em um dos braços e ele requer um cuidado mais especializado e deve ser transferido para uma outra unidade hospitalar. Normalmente seria Sobral, mas tomamos conhecimento que há uma decisão de ele ir logo para São Benedito. Inclusive em São Benedito, pelas informações que a gente tem em São Benedito, tem UPA, não sei se ele vai ter um atendimento lá na UPA, mas se for o caso, posteriormente poderá ser transferido para Sobral também, não sabemos. O certo é que, graças a Deus, a notícia é boa. Os dois estariam fora de perigo, estão fora de perigo pelas informações que se tem aqui. Eles estão conscientes, receberam os primeiros socorros, os primeiros atendimentos dos médicos aqui no hospital e também pelo SAMU no local. E a gente ouviu de um deles dizer que, quando faltou freio, tentou passar marchas de força, para diminuir a velocidade do caminhão, mas conseguiu passar até certo ponto. Quando tentou passar da quarta para a terceira, já não deu mais certo. E aí, o acidente aconteceu, mas por milagre de Deus, o pior não aconteceu, graças a Deus. Essas são as informações que nós temos, por enquanto, nessa parceria, página Roberto Lira Notícia, no Facebook, no YouTube e no Instagram, em parceria com Sobral Online, o portal da Zona Norte e o portal Ipupost. Temos o apoio cultural da Drogaria Águia, a sua farmácia mais completa da região, em Varjota, com uma excelente equipe especializada na sua saúde e no seu bem-estar, com um grande profissional de saúde, doutor Eloy. Inclusive, você precisa anotar esse WhatsApp da Drogaria Águia, que é o 999463100. Temos também um pedido para você enviar fotos, vídeos, áudios para a nossa página Roberto Lira Notícia, através do nosso WhatsApp, que é o 993799537, prefixo 88. Envie estrelas também para a nossa página no Facebook. E temos o apoio ainda de lojas Hiper Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K., melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Heriotaba, que está com o lançamento da promoção Natal Solidário, onde você comprando no dia 17 de dezembro, você... 10% das compras à vista no Sextão do Lar, no dia 10 de dezembro, será revestido em cestas básicas para famílias carentes, no Natal Solidário, no Sextão do Lar, o Leopoldo, aqui na cidade de Heriotaba. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço.